Sejam todos muito bem-vindos aqui no canal Criador Pro. Se você não é inscrito no canal, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho, compartilha esse vídeo com o máximo de criadores que você conhece. Quem fala com vocês é o Dr. Paulo, o biólogo especialista na legalização de criatórios comerciais. Pergunta do Renato. Para quem um criador comercial pode vender e quais as obrigações o criador comercial tem com os trâmites dessa negociação? Bom, amigo Renato, isso aí... O criador comercial pode vender para todas as pessoas, pessoa física, pessoa jurídica, porque você é uma empresa legalizada, licenciada e você pode comercializar os animais, desde que sejam aqueles que você está dentro da sua licença de autorização e manejo. Então, quando você ganha a licença como criador comercial autorizado pelo órgão ambiental, você vai ter acesso a um sistema nacional que é chamado de CISFAUNA. E lá no CISFAUNA você tem que cadastrar todos os seus animais, todas as espécies. Lá é que você vai fazer o gerenciamento do seu criatório. Que você vai declarar nascimento, vai declarar o número de anéis, Lá é que você vai declarar as vendas, é lá que você vai declarar as notas fiscais, é lá que você vai emitir o certificado de origem, é lá que você vai fazer a transferência para o consumidor ou para empreendimentos. E a nota fiscal tem que constar algumas coisas na nota fiscal. Você tem que constar o nome científico do animal, o sistema de marcação do animal, o seu cadastro técnico federal, o número da sua licença de operação junto ao sistema. E você tem que declarar isso de uma forma correta. Além disso, algumas espécies você precisa vender para fora da sua cidade, fora do seu estado. Você tem que ter um cadastro no órgão agropecuário, lá onde você vai fazer a emissão de guias de transporte, que são as famosas GTA. Você vai ter que ter um laudo veterinário para poder fazer isso. Algumas espécies é obrigatório você vender os animais castrados, você tem que entregar um documento do procedimento de castração. Tem uma série de coisas, né? E além disso, você tem que declarar todo ano seus relatórios junto aos órgãos ambientais. Você tem que ter toda uma análise de sistema. É uma documentação, não é só a nota fiscal, não só é a GTA. Você tem que ter um certificado de origem, você tem que ter... Porque se você tem o animal no seu sistema e você faz a venda e você não transfere esse animal e você não declara que vendeu, esse animal continua dentro do seu sistema. Ah, mas eu vendi com a nota fiscal, já emiti a nota. Mas tá aí, tá dentro do teu sistema por quê ainda? Se você vendeu e não fez, ah, deu a baixa nesse animal dentro do teu sistema lá nacional, esse animal continua sendo seu, por mais que você emitir uma nota fiscal. E se alguém pegar esse animal lá e descobrir que esse animal ainda tá no teu sistema, você que vai ser o responsabilizado por ter feito as coisas erradas. Ah, mas aí eu queria o animal doméstico, periquito australiano, calopsita, o que eu tenho que fazer? A mesma coisa, você tem que ter o controle total sobre o seu plantel, tem que saber declarar os nascimentos junto ao órgão agropecuário, você tem que ter um cadastro no órgão agropecuário do seu estado, você tem que declarar o seu plantel lá, você tem que declarar as vendas, você tem que dizer quantos filhotes nasceram, você tem que entregar um relatório todo ano, você tem que renovar isso, você tem que entregar as notas fiscais com declarações de origem desse animal que você mesmo pode criar, você tem que criar termos de transferência, você tem que entregar manual de instrução para quem está comprando o animal, com todas as informações mínimas necessárias para que a pessoa que está comprando, que está recebendo esse animal, saiba sobre o animal. Então tem uma série de responsabilidades. Então não é simplesmente, ah, eu sou criador comercial, agora eu vou sair comercializando de qualquer forma. Virei criador comercial, beleza, aí começou a vender, 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 nem declarou que esses animais existem dentro do sistema, nem declarou o nascimento do animal e já vendeu o animal. Como é que você vai vender um animal que não existe para o sistema nacional? Você está vendendo um animal ilegal? Daí tem criador que está vendendo um animal ilegal, que não declarou nem o nascimento do animal ainda, não declarou nem o sistema que esse animal existe, e já está vendendo, já está comercializando. Então é complicado, gente. O mundo da criação não é para amador, ele é para profissional. Você tem que saber. Ah, mas eu não sei mexer no sistema. Então tu tem que aprender. Ah, mas quem é que vai me ensinar? Contrata alguém que te ensina. Ou tenha um responsável técnico que você está pagando que saiba fazer isso para poder te ensinar, ou ele vai ser responsável por fazer isso para você não ter multas, para você não ter nenhum tipo de problema. Não é simplesmente ter uma licença de funcionamento. Não é. Isso é o primeiro passo. O segundo passo é toda uma organização para, a partir desse momento, aí sim começar. Uma outra coisa muito importante. Nós temos alguns criadores, gente, que estão montando criatórios do zero. Não tem um animal, não tem nada. Declarou para o órgão ambiental, durante o processo de licenciamento ambiental dele, que não tem nenhum animal. Foi feita a vistoria no criatório dele, não tinha nenhum animal. E aí ele recebeu, comprou as matrizes, conseguiu a sua licença de funcionamento. Na segunda semana ele já declarou 40, 50 filhotes. E na terceira semana ele já vendeu todos os filhotes. Ele nem tinha os animais. Como é que um animal que você acabou de comprar, que você acabou de ter autorização para a reprodução dele, com uma semana você já tem 30 filhotes. Com duas semanas você já vendeu os filhotes. Você tem que esperar uma temporada, todo mundo sabe, o sistema sabe que você precisa de um tempo para declarar os animais. É diferente se você já tem os animais em estoque. Você já tem os animais, você já está reproduzindo. Alguns estados permitem que você tenha os animais. Mas mesmo assim, você tendo os animais, você não pode reproduzir. Então, e aí tem a licença. Demorou um monte para conseguir a licença do Ibama. E aí já fez os primeiros erros. E esses erros podem causar a suspensão da sua licença e você pode perder a oportunidade de virar um criador comercial. Você está ansioso, você já quer fazer as coisas de qualquer forma. Então, gente, não funciona dessa beleza. Ronaldo, eu quero iniciar com o periquito australiano para atender lojista. Mesmo o pessoal falando que o periquito não dá lucro. O periquito australiano, ele dá muito lucro se você souber trabalhar com as espécies certas e você saber trabalhar o manejo deles. Ele dá dinheiro, sim. É mentira essa história que não dá dinheiro. Ele dá dinheiro, sim. Claro que aí você tem que ter todo... Aprender sobre eles, entender sobre eles. O problema maior é esse. Eu quero atender lojistas. Cara, o lojista vai te pagar uma miséria pelo periquito australiano. Ele vai te pagar nada. E aí não vale a pena. A gente já chegou a ter alguns anos aí que o pessoal estava vendendo o periquito australiano a cinco reais, seis reais. Aí não vai ter lucro nunca. Ah, mas ninguém está comprando. Cara, cria a sua estratégia. Você ficar aguardando e ficar dependendo de vender um animal que você está criando a cinco reais. Então não cria. Então é melhor você não ficar perdendo tempo botando dinheiro fora, tá? Coloque aí para a gente, escreva aí para a gente o que vocês acham, né? Se realmente vocês sentem falta de mais informação, mais informação assertiva sobre criação, falta realmente profissionais que vocês não encontram profissionais, coloquem aí, escrevam aí para mim. Tem média um profissional obra ou ganha nesta área. Bom, amigo, aí depende de como que você quer fazer, qual tipo de atendimento você quer fazer. Hoje os profissionais, eles são muito requisitados para atendimento nos criatórios, principalmente para atendimento de check-ups gerais, plano de manejo, coleta de exames, identificação de doenças, ser responsável técnico pelos criatórios, fazer o processo de licenciamento ambiental. O curso de pós-graduação você vai aprender a fazer o processo de licenciamento ambiental, você vai aprender a legalizar os criatórios. Então é uma área que tem muito, muito atendimento. Hoje a gente tem aí, eu tenho alguns biólogos que trabalham com a gente, que já estão tirando aí 10 a 12 mil reais por mês só atendendo clientes indicados pela gente, que já fizeram, que já estão com a gente há algum tempo, fizeram estágio aqui comigo. Então depende muito, depende quanto mais, dependendo da área. Claro que médico veterinário vai ter mais a questão de consultas, mais o atendimento, e também pode trabalhar como responsável técnico. Lembrando que muitos estão se especializando e atendendo o Brasil todo, tem vários tipos de atendimento. Você pode fazer consultoria, você pode fazer visitas, uma série de coisas aí que pode atuar. Ronotti, qual o valor de um animal ao vivo? Depende do animal. Nós temos gente aí gastando alguns milhares de reais em alguns animais aí. Então o preço é bem caro. Na natureza, o animal vivo, ele é fundamental. Por isso a gente tem os animais criados em cativeiro. Por isso nós temos essa atividade de criação em cativeiro e intuito comercial. Para que os animais que estão na natureza continuem lá, continuem no ecossistema, continuem sua vida natural, sem o homem ter que ir lá e pegar esse animal na natureza, sem você ter a degradação, sem você ter a extinção de nenhuma espécie. Aí os animais são nascidos em cativeiro, eles são criados exclusivamente para isso. Tanto que se você solta esses animais, eles acabam morrendo, eles não sabem viver na natureza. E hoje, alguns animais são proibidos à soltura desses animais que são em cativeiro. Então você tem que tomar muito cuidado, porque animais exóticos, você comete um crime se você soltar ele na natureza. Você não pode estar soltando, porque é um animal invasor, que é um animal que pode causar um desequilíbrio, trazer doença para as espécies nativas. O que a gente tem que fomentar e combater é o tráfico de animais, e a criação ilegal, e principalmente os maus tratos. Criadores criarem de forma totalmente errada, não de forma profissional. Sem higienização, com recintos muito pequenos, sem espaço, e sem se preocupar com os animais. A gente tem que se preocupar em criar cada vez mais a consciência profissional nos criadores, para que eles pensem nos animais, em recintos cada vez maiores, em estruturas cada vez mais adaptadas, para que esse animal tenha a melhor qualidade de vida em cativeiro. Consequentemente, se esse animal tem a melhor qualidade de vida em cativeiro, ele vai reproduzir. O animal não reproduz em cativeiro se ele não se sente bem. Ele tem que ter segurança, ele tem que saber, o animal tem isso. O animal que está 100% tranquilo em cativeiro, ele se reproduz. Beleza? Então, o nosso curso de especialização, ele está aí, facinho, facinho, para que você consiga fazer um curso de especialização, e ter um certificado de especialista. Se você quer novo aqui no canal, se inscreve no canal, deixa o like, divulga, e vem fazer parte da maior comunidade de criadores profissionais do Brasil. Criador Pro, criado exclusivamente para você tirar suas dúvidas, e fazer o seu aperfeiçoamento, para virar um criador profissional. Saber as regras, e saber respeitar os animais que você cria. Então, fiquem com Deus, até segunda-feira. Segunda-feira a gente tem mais lives ao vivo, às oito e meia. Lembrando, toda segunda e quinta-feira, lives ao vivo, aqui às oito e meia. Quer tirar dúvida, quer se especializar, quer ajudar, clica aí no link, na descrição do vídeo, entra em contato com a gente, e venha fazer parte, desse mundo profissional da criação. E até o nosso próximo encontro. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho